Fala aí galera, beleza galera? Hoje a gente tá aqui de novo na Terraria, daquele jeitão galera, vamos jogar aqui galera. Episódio de hoje eu quero descobrir ilhas voadoras, sim, logo no segundo episódio, porque ultimamente as ilhas voadoras estão tipo muito fraquinhas, cara. Se você ficar deixando muito pra frente, não faz nem sentido você pegar os itens dela depois. Cara, eu joguei um pouco aí, deu uma minerada, peguei alguns corações de vida e peguei alguns itens, por exemplo, essa ferradura que tira o dano de queda, umas coisinhas bestas assim, ok? E eu achei, cara, duas poções de gravidade, poções essas que eu vou usar, não, três poções de gravidade, poções essas que eu vou usar pra descobrir onde tá as ilhas voadoras. Bom, simples, toma poção, aperta pra cima e sai andando por um lado, cara. Eu tento andar aqui, ó, chegar aqui até uma determinada altura, assim, eu não gosto de chegar muito em cima, por quê? Quando você vai muito pra cima, você chega lá no espaço, que é o bioma espacial. Esse bioma espacial, ele não tem ilha voadora, a gravidade ela é meio diferente lá, e tipo, cara, você cai meio devagar, então meio que você perde o efeito da poção. Aqui já chamo uma, rapidão. Vamos pegar rapidão os itens e vamos arpar, cara. Balãozinho é bom, vamos continuar aqui. Continuar aqui nessa ilha, seguindo aqui pra frente. Tipo assim, vamos achar todas as ilhas, depois a gente vê o que a gente vai fazer com elas, se a gente vai construir alguma coisa, vai pegar bloco, vai minerar, depois disso a gente vê. Vamos primeiro achar as ditacujas, né? Esse pássaro é chato, hein, cara, sério. Ai, tio, cara, é chato esses pássaro, velho. Nossa, cada pancada que eles dão, as 40 de dano. Deixa eu ver se coloca... É, eu tô com armadura aqui, mas mesmo assim os bichos estão no meu pé. Esse pássaro é muito chato, pior que não tem muito o que fazer. Olha lá, cara, que chato, eles vêm no meu pé, cara. Nossa, os bichos estão bem enjoados, hein. Parece que sumiram. Tomara, né, porque eu já tô sem vida. Ah, eles aí, ó. Hum, cara, esses pássaros, eles, tipo, dão muito dano. Muito absurdo. Não tem nem o que fazer, ó. Olha aí o dano que eles dão. Nossa! Tá, beleza. Vamos tomar a segunda aqui e vamos pro outro lado, né? Tentar vir pra cá achar pelo menos mais uma ilha voadora, cara. Meus pássaros sacanearam demais, velho. É que eles são muito AP, né? Quero achar pássaro, quero achar ilha voadora. Também não quero ficar achando nuvem, as nuvens é muito chata. Nuvem não vai me ajudar em nada. As nuvens, tipo, as ilhas voadoras, só que elas só tem uns baús de água pra gabundo. Tem nada aqui, outra ilha. Ah, balão, que porcaria, só lixo. Isso daqui é uma bosta, isso daqui. Gostei dessa ilha, não. Vem a mesma merda que a outra. Nossa, que ilha enorme. E já achamos os pássaros de novo. Tentar ir pro lado mais rápido que a gente puder, porque... A gente não quer envolvimento com esses pássaros. Olha as nuvens aí. A nuvem mesmo não tem nada, cara. Tipo, a nuvem é bom você saber onde que ela tá, só pra você poder pescar. Às vezes você precisa pescar. Tentar manter bem, descer bem baixo aqui, porque a gente não quer mexer com esses pássaros chatos, essas arpias, muito ruim, cara. E realmente não adianta a gente procurar nada no bioma de ir. Não adianta a gente ir muito alto por causa do espaço, então vamos manter mais abaixo aqui mesmo. E aí, achamos uma. Achamos mais uma. Entrar rapidão. Quero achar a asa. Nossa, meu Deus, tudo é balão aqui, cara. Jesus, eu... E eu nem queria esses balão, porque, tipo, na moral, eu queria aquela asinha que vem, tá ligado? Aquela asinha é boa. Aquela asinha vale a pena. Mas os balão já não valem mais a pena. Porque a asa, ela já faz a função do balão e da ferradura, né? Queria asinha e queria... Eu queria a asa e queria aquela espada que solta estrela. Tipo, seria bom agora no começo do jogo. Bom, galera, já deixa um likezão aí. E se inscreve aí no canal para acompanhar mais vídeos como esse de Terraria, beleza? Bom, estamos aqui em casa. Vamos tentar andar tudo para o outro lado, lá onde a gente foi voando. Chegar lá, a gente toma a última poção e tenta dar mais uma procurada aí. Tipo assim, esse balão é muito fraco, cara. Ele só dá um pulo mais alto para você. E, cara, só... Eu queria aquela asinha, cara. E tem que ela voar um pouquinho, ela dá uma planada e ela te garante, tipo, não tomar dano de queda. Ela faz o papel do balão, da ferradura e ainda te ajuda a planar. Aqui nosso dinheiro. Então tá. Vamos pegar aqui, tomar nossa última poçãozinha aqui de voo e continuar explorando. Vamos ver se a gente encontra pelo menos mais uma ilha voadora. Pelo menos, né? Realmente eu estava na esperança de encontrar alguma coisa boa e não três balão. Tipo assim, de todos os drops que eu podia ter pegado, eu peguei, acho que mais merda. Quem dá ferradura é boa, tá ligado? Quem dá ferradura é boa, se bem que eu já tenho um. Mas o balão é muito porcaria. O pior drop que poderia ter das ilhas voadoras é o balão. Aqui, ó, essa nuvem aqui não tem nem baú, não tem nada. Vamos embora. Ah, arpia. Fica preparado para tomar poção se eu tomar muito dano. Eu não tô vendo praticamente nada que já anoiteceu. Aí, uma ilha. Olha, aqui tem alguma coisa que preste, hein? Nossa, mas eu tô de armadura e parece que eu não tô com nada. Asinha, cara. Asinha é boa, velho. Asinha é boa. Asinha, juriquém, poção. Bom, beleza. Que eu acho que eu nem vou adiantar mais ficar andando muito pra cá, porque... Não vai ter mais ilha, eu acho, pra esse lado, hein? Muito difícil. Eu vou pra base já que eu tô ruim de vida. Nossa, liga assim, ó. Você voa, ainda plana, cara. E, tipo assim, com a asinha, eu não tomo dano de queda. Ó. Com a asinha, eu posso cair de onde for que eu nego o dano de queda. Eu tenho quase certeza disso. É muito bom a asinha. O balão já é uma bosta. Bom, galera. Uma coisa que eu quero fazer já é uma armadura melhor. Porque a gente tá com essa armadura de ferro, ela é boa. Mas, tipo assim, cara, eu já tô tomando muito dano. Muito dano mesmo. E eu acho que eu preciso ou de uma armadura de prata ou de uma armadura já de ouro, pelo menos. Vamos construir alguma coisa aqui, rapidinho. Uma coisa que a gente pode fazer também é um grappling hook. E eu tenho alguns materiais aqui pra fazer. Eu posso fazer tanto de ametista, quanto de topazio, quanto de esmeralda, qualquer um. Eu acho que eu vou fazer de esmeralda, que eu nunca fiz. Vou fazer um de esmeralda aqui. Que é um bagulho que a gente vai precisar muito de um grappling hook. Vamos... Ó, isso daqui é bem interessante, hein. A gente pode fazer uma caveira de obsidian. Que é um treco que a gente vai precisar mais pra frente. Isso daqui serve pra gente pisar naqueles blocos do inferno que queimam. A gente vai poder pisar neles pra não se queimar. Cara, eu posso fazer aqui armas de... Cara, eu posso fazer aqui uma arma de ouro. Peças de ouro. Não sei. Acho que eu vou guardar esse ouro por enquanto. Porque se eu quiser invocar o king slime, eu vou poder usar esse ouro, né. Tenho certeza. Vamos fazer de prata aqui primeiro. Ok. Prata é bom ainda. Vamos com calma. Vou guardar aqui algumas coisas. Cara, eu vou ver se eu vou fazer a armadura de ouro agora ou mais pra frente. Eu preciso pegar mais ouro também se eu for completar ela. Então, vamos deixar mais pra frente. Por enquanto. Pra quem não sabe o que é o grappling hook, ó. Ele serve pra isso. Ele é um agarra que você gruda na parede. Aí, ó. Desse naipesão. E agora, vamos confirmar. Eu não tenho certeza. Vou até tirar aqui a... A ferradura. Vamos confirmar se essa asa, ela nega dano de queda. Vamos ver. Tomara que negue. Porque eu tô caindo a toda aqui. Vamos ver. Não sei se tem água lá embaixo. Acho que não. Caindo em altíssima velocidade. Vamos ver. Ah, não toma dano de queda mesmo. Então, ó. Com a asa, eu vou suprir o balão. Vou suprir a ferradura. Vou até... Em um item só, eu vou ter muito mais. Entendeu? Eu vou voar. Que é bem mais alto que o balão. Vou negar dano de queda. E ainda vou planar. Se eu quiser planar, ainda vou planar. Entendeu? Bem melhor. Esse item aqui que eu tava procurando mesmo. Bom, beleza. Vou até guardar aqui. Já essa ferradura. Muito boa. Vamos ver se com o balão e com a asa, a gente voa bem alto. Marromeno, né? Vamos ver. Tira as... Tira o balão. Ah, o balão dá uma ajudinha, mas é bem pouco, cara. Tipo assim, dá pra deixar aqui e usar um pouquinho, mas é bem pouco mesmo que ele ajuda. Galera, eu até ia fazer uma picareta melhor, só que eu tava minerando e matei uns bichos e dropou essa picareta de osso, cara. E ela é muito boa. Ela tem 55 de força de picareta. Ela já quebra o Biscidion e os Escambau. Eu acho que agora o jeito é eu pegar o ouro e me preparar pra começar a derrotar o primeiro boss. O Cthulhu ou o King Slime. Eu não sei ainda qual desses bosses que eu vou tentar derrotar primeiro. Eu acho que o Cthulhu. Bom, galera, por esse episódio é só. Eu vou continuar aqui explorando o nosso mapa e minerando bastante. No próximo episódio eu já vou tentar estar com uma armadura de ouro, pelo menos, pra gente enfrentar um boss. Não sei. Vamos tentar. Galera, eu já queria pedir pra vocês deixar um likezão aí e se inscrever aí no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês e tchau.